Bem crianças, crianças na aula de hoje vamos tentar ser bem resumidos e procurar sermos entendidos por vocês. Nós começamos pelos poliedros, né? Começamos pelos poliedros para que você possa identificar. Aqui nós temos a apresentação de um cubo, né? Como um exemplo de um poliedro, a representação de um cubo. Então nós tivemos cubo e duas pirâmides representando os poliedros que vocês vão ver aí no livro de vocês no País 98. E ainda vamos ter Clara com os canudinhos, né? Clara com os canudinhos. Na verdade, usamos palitos para fazer esse exemplo que você vai ver no livro de vocês. Clara precisou de seis canudinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Sendo que esse do meio, ele acabou sendo maior. Na verdade são seis canudinhos com esse do meio, certo? Seis canudinhos que a Clara usou para fazer esse esqueleto de uma pirâmide, né? O esqueleto de uma pirâmide, ele usou seis canudinhos. E se pergunta quantos canudinhos ela precisaria para fazer um cubo. Eu acho que o cubo é duas vezes esse número aqui, né? Dois vezes o seis. Então, para fazer o cubo é necessário doze canudinhos ou palitinhos desses aqui. E nós vamos encontrar, né? Para que vocês possam entender as atividades. Alguns desenhos onde nós teremos 16 triângulos. Aliás, 16 quadradinhos amarelos encontrados nos triângulos. E vamos encontrar 24 quadradinhos amarelos, também no outro triângulo. No desenho que vocês vão ver, né? No desenho que vocês vão ver, vocês vão ver a trajetória azul, que acaba sendo maior. E a trajetória do vermelho, que é representado no segmento. E depois, nós vamos definir lados e vértices de um polígono, né? No caso aqui, nós vamos ter seis lados, né? Seis lados e seis vértices. É o que nós vamos encontrar. De modo resumido, é o que nós estamos explicando para que vocês consigam resolver em 45 minutos. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, procurem entrar em contato. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Tenham todos um bom fim de semana.